Fliperamas e jogos retrô é na Raspigames.com.br Então, não tenho muita certeza, mas parece que o jogo Anten não deu muito certo. Ele foi lançado lá em 2019 e não conseguiu manter seus jogadores interessados e fez com que o estúdio falasse de uma reformulação, uma revolução no jogo que acabou sendo cancelada depois de um tempo. E pra você ter uma ideia, olha só, a loja GameStop dos Estados Unidos, que é a loja física que vende jogos, eles estavam fazendo uma promoção pra vender a mídia física do Playstation 4, do Anten, por um centavo de dólar. E com mais uns impostos, teve um cara que comprou essas 37 cópias do jogo, tá vendo aí? Por 50 centavos. Já pensou? 50 centavos de dólar, comprar tudo isso de jogo? Não sei o que ele vai fazer com isso. Peso de papel? Ou vai exibir? Vai colocar uma prateleira só de Anten? Não sei. Mas isso prova que o jogo não foi muito bem das pernas. Bom, a BioWare, que é a produtora do jogo, agora parece que vai investir mais em jogos single player. E já anunciou o Dragon Age Dread Wolf, que eu tô bem afim de jogar, e também o próximo Mass Effect, que é uma franquia que não tem desvantagem.